Vamos lá, nós vamos corrigir agora a nossa atividade de história, do nosso livro de história, lá na página 23, né, que nós estudamos sobre a escola. Aqui na número 1, escreva a resposta a cada uma das perguntas abaixo, são respostas pessoais, né? Mas a gente sabe as respostas mais ou menos, é isso, ó. Vocês vão lembrar as respostas aí, tá bom? Letra A, qual o nome da sua escola? Qual o nome da escola que você estudou? Instituto Santa Vida. Letra B, qual é o nome do seu professor? Como é que é meu nome? Vocês ainda lembram, né? Então anota o nome da tia aí. Letra C, qual é o nome do diretor da sua escola? Quem é a nossa diretora que vem de na nossa sala? Bom dia, boa tarde, que passeia por dentro da gente, desse colega que está tudo bem. Qual é o nome dela? Vocês lembram também, não lembram? Então anota aí pra gente, que é a tia Cristiane, não é isso? Letra D, qual é o nome do colega ao seu lado? Você tem que lembrar a cadeira que você senta e quem senta do seu lado, que você vai dar o nome. Número 2. Desenha a sua escola e os seus colegas de turma. Aí você desenha do seu jeito. Número 3. Marque com X o que há em sua escola. Tem sala de aula na sua escola? Tem sala de escritório? Tem secretaria? Biblioteca? Quadro de esportes? Cantina? Sala de informática e banheiro? O que tem na escola? Você marca um X aí, ok? Vamos lá. Agilha 24. Número 4. Observe as imagens representadas e responda. Tem as crianças na sala de aula estudando e tem uma criança em baixo do marido com os tijolinhos. Aí está perguntando, tem assim? Todas as crianças estão na escola? Estão ou não? Você olhando aí esses grados, a gente vê o quê? Não estão. Né? Então, para a primeira resposta? Não. Por quê? A gente vê aí que tem umas estudando e outras está trabalhando. Número 6. Preencha o diagrama com o nome dos objetos que você usa na escola. Número 6. Aí a resposta do número 1 é o quê? O número 1. Qual é o objeto que a gente tem aí? Nós temos uma caneta. Não é isso? Uma caneta. O número 2. O 2. O 2 é uma bola. O 3. É um lápis. Aquele que vocês adoram é um lápis. Tem gente que tem um lápis. Então, agora os lápis bem pequenos. Não sei se você faz com um lápis. Número 4. A tesoura. Número 5. Mochila. E o número 6. Nós temos o caderno. Não é isso? E na número 7. Nós temos que ligar o trabalhador ao que ele faz aqui na escola. Vamos lá. Nós temos aqui, ó. Quem recebe as pessoas que vêm para a escola. Temos a próxima frase. Fala bem assim. Quem cuida da limpeza. A próxima. Cuida da biblioteca. E a última é quem ensina os alunos. Quem é que ensina vocês, hein? Aí nós vamos ligar aqui, ó. O primeiro bolsinho aqui na passoura. Ele quando chega na limpeza. Aqui o próximo. O senhorzinho do bigode. Ele faz o quê? Recebe as pessoas que vêm para a escola. Aqui. Quem ensina os alunos, né? Professor. E por último. Quem cuida da biblioteca. A bibliotecária, ok? Então, corrija direitinho aí as suas tarefas. E até a próxima aula.